A gente tá aqui, curtindo mais um frio, mais uma friaca que a gente vê agora do Rio Grande do Sul Que fez uma excursão por lá, bem classe A gente tá curtindo, voltou a curtir um friozinho aqui em Campos Mas o sol aqui de dia, rola bacana, rola bacana Daqui a pouco, agar Então gente, vocês estão se divertindo? Muito, muito, maravilhoso Final de tarde lindo aqui em Campos do Jordão Mulheres também, não menos bonitas Não, os caras são espertos Dá 10 máquinas, fotografa pra mulher e ficam repetindo 10 vezes Você é maravilhosa É o tempo todo, é o tempo todo É o tempo todo, e assim Tem que se divertir que o trabalho é intenso Então vamos mostrar como é que se faz o Rafa direto de Campos do Jordão para todo o Brasil Convido a rapaziada pra cantar e vou cantar daqui de baixo Se meus joelhos não doer sem mais Se meus joelhos não doer sem mais Você está bem? Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observa a isquiu anzol Aisquiu anzol Aisquiu anzol Aisquiu anzol Aisquiu anzol Aisquiu anzol Aisquiu anzol Ainda assim Estarei pronto pra comemorar Aisquiu anzol 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 Que me traga até Se por alguns segundos Eu observar E só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim Estarei Pronto Pra contemorar Ei Se eu me tornar Menos valido Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo É lado a lado Com os corais Vai Coloridos Trabalhu Valeleto Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Sou pescador Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena